Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o projeto 3 minutos dentro do podcast Ficções. Você pode acessar todos os episódios do podcast em marcosramon.net barra ficções. Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho de 2017 e eu estou de férias porque eu sou professor, então eu tenho férias escolares, férias junto com os estudantes, mas mesmo de férias eu fico pensando aqui um pouco sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu tenho que fazer, fico organizando inclusive o meu material para a volta às aulas, porque na verdade essas férias são um meio de recesso, essas férias do final do ano para início do ano que vem é que são um período bem maior. E eu estava lendo alguma coisa esses dias sobre algo que eu acho que é interessante, mas que nesse momento as escolas não têm interesse, ou o sistema de ensino não tem interesse em aplicar, mas que é a ideia de sala de aula invertida, que é você pensar o espaço físico da escola como uma plataforma social, um lugar para se compartilhar, para se desenvolver ideias, para promover integração, criar e desenvolver projetos. Então o espaço físico serviria basicamente para isso e através da internet a gente poderia disponibilizar para os alunos aulas no sentido um pouco mais tradicional. Claro que se a gente está falando de internet já não é tradicional, mas eu quero dizer o sentido da aula expositiva. Então toda aquela aula conteudista, o material didático e as aulas expositivas dos professores ficariam para esses alunos terem acesso em um momento que eles achassem mais interessante em casa ou dentro da própria escola, mas seria algo ali sob demanda. Então no momento que ele precisa, ele vai e consulta e pega aquele material de aula, de estudo, mais teórico, mais tradicional nesse sentido pelo menos, mas através da internet, e o espaço da escola serviria na verdade para outras coisas. Quando eu digo que a escola não quer mudar isso é porque a gente tem muito a visão ainda de que é dentro da escola que você aprende e que você adquire conhecimento. Claro que também é dentro da escola, mas não serve só para isso e hoje cada vez menos. Em outra época o lugar onde você podia ter contato com o conhecimento realmente era escola, porque ali tinha a biblioteca, ali tinha os professores que já tinham aquele conhecimento, tinha todo um contexto específico de um momento que não é mais o nosso. Hoje em dia você tem acesso a muita informação, muito conhecimento fora da escola, talvez até mais fora da escola do que dentro da escola. Então a gente tem que ressignificar esse espaço da escola, transformar ele em algo que seja atrativo para esses estudantes. Ficar seis horários em sala de aula sentado numa cadeira olhando para frente para os professores expondo conteúdo ou fazendo exercícios já não parece interessante nem para os estudantes e nem para os professores. Eu falei como professor, para a gente também não é tão interessante assim. Mas é difícil mudar isso, pelo menos a curto prazo eu não imagino uma mudança significativa. Claro que eu estou falando de maneira generalizada. Existem escolas que adotam essa postura, existem projetos que se alinham com esse tipo de perspectiva de entender a escola como um lugar diferente de produção de conhecimento, mas não de assimilação e transmissão de conhecimento teórico ou de conteudista, uma visão conteudista de conhecimento. Então eu acho que tem formas diferentes de pensar e eu imagino que daqui para o fim da minha carreira eu vou ver isso acontecer, vou ver o espaço da escola ser transformado pelo menos eu espero que seja assim. Se eu morrer sendo professor do mesmo jeito que eu conheci os meus professores quando eu comecei a estudar na escola, isso é um sinal bem ruim de que a gente não está aprendendo com o tempo e com a dinâmica do próprio mundo. Espero que eu viva para ver essa mudança.